Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta hoje pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês o tratamento que eu vou fazer pós-progressiva. No meu último vídeo eu falei pra vocês que eu iria fazer uma progressiva porque eu já estava cansada do meu cabelo natural, né? Tava me dando muito trabalho. Então como eu tinha um pouco da progressiva pro rock, eu usei ela, tá? Mas não tinha muito. O que tinha, eu passei no meu cabelo, né? Eu não consegui gravar pra vocês o passo a passo. Eu queria muito ter gravado, mas minha amiga passou em mim, né? E tava muito corrida. A gente tava numa correria aqui. Ela acabou passando em mim e não deu tempo de gravar, tá? Mas eu prometo que a próxima vez que eu for passar progressiva eu vou gravar pra vocês. Esse é o resultado do meu cabelo já lavado só com shampoo. Eu já sabia que ela não ia pegar bem porque não tinha muito, tá? A gente fez ali um milagre, né? A gente foi pegando, abrimos a embalagem, né? Mas não tinha muito, né? Mas deu pra passar. Deu pra baixar o volume, ó. O meu cabelo baixou o volume bastante, né? Toda vez que eu gravo vídeo de resenha eu tô com o cabelo molhado. Acho que vocês percebem, né? Que tem um pouco mais de volume. Então ela baixou bastante o volume, né? E ainda tem um pouquinho de cacho, ó, aqui, tá? Não pegou bem. Mas eu gosto porque ela dá muito brilho e eu também não tenho necessidade que deixe lisão, né? Que deixe bem liso porque eu não quero perder o volume do meu cabelo. Então eu gosto, assim, só pra me ajudar um pouco mesmo no meu dia a dia, no dia que eu for escovar o cabelo. Então eu gostei do resultado. Eu vou comprar mais essa progressiva. Aqui vende também, mas aqui eu acho o preço muito caro, né? Tem umas pessoas que são representantes aqui que vendem, mas se no Brasil a pequena de 300ml custa de 70 a 80 reais, aqui você paga 80 euros, né? Prefiro comprar no Brasil, né? Eu vou comprar, né? Vou pedir pra uma amiga minha que tá indo pro Brasil trazer pra mim. Então hoje é o meu primeiro tratamento pós-progressiva, tá? Eu não faço reconstrução pós-progressiva porque eu acho que não tem necessidade, tá? Se eu tivesse feito mechas, né? Descolorido o meu cabelo. Se eu tivesse feito um alisamento à base de guanidina, amônia, né? Eu gosto de fazer a reconstrução antes de eu fazer a progressiva, pra tratar o cabelo. Então pós-progressiva eu gosto de fazer uma hidratação no meu cabelo ou no máximo uma hidronutrição, tá? Depois, né, da hidratação eu faço sempre uma nutrição e depois uma reconstrução. Aí eu sinto que o meu cabelo tá precisando e eu volto com meus tratamentos normais e faço o que o meu cabelo está precisando, tá? Mas pós-progressiva eu gosto de fazer esse cronograma, assim, certinho, mas eu começo com a hidratação, tá? Como eu vou fazer uma hidratação hoje e eu fiquei de trazer pra vocês a comparação de máscaras da linha Especifique da Kerastase, a Hidra Paisan e a máscara reidratante. Hoje eu vou trazer pra vocês a comparação dessas duas máscaras aqui, tá? E a Hidra Paisan e a máscara reidratante, ambas da linha Especifique, tá? Eu não vou falar muito delas porque já tem resenha de cada uma delas aqui no canal, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pra vocês verem o vídeo depois, caso vocês não tenham visto, tá? E eu também, eu usei esse shampoo aqui, tá? Que é o Bande Valan da linha também Especifique, da Kerastase. Esse aqui é o novo Bande Valan da linha Especifique. Já existe um também, tá? Que pelo que eu vi, ele só mudou a embalagem. É o mesmo shampoo, tá? A Thalita, ela pediu pra mim se eu poderia resenhar desse shampoo, que ela tava interessada nele. E eu não tenho shampoo, eu tenho uma argila, né? Mas eu não tinha o shampoo dessa linha. Então eu comprei, né? Comprei por um preço muito bom, comprei na Black Friday. E eu vou mostrar pra vocês depois, no próximo vídeo, as comprinhas que eu fiz na Black Friday, tá? Eu usei esse shampoo pra lavar o meu cabelo e vou falar mais dele, tá? Vou fazer uma resenha desse shampoo pra vocês. É um shampoo equilibrante pra raízes oleosas e comprimentos sensibilizados. Ele purifica o couro cabeludo, tá? Ele remove o excesso de oleosidade e também ele retira o odor do cabelo. Às vezes, né? Tem gente que tem um odor muito forte no couro cabeludo, devido talvez a caspa, seborréia ou outro tipo de problema, alguma alergia, alguma coisa. Ele tira o odor do couro cabeludo, tá? Nutre gentilmente o comprimento do cabelo, dando suavidade e brilho aos fios, tá? Então, gente, eu gostei muito desse shampoo, eu amo shampoo nutritivo, eu gosto muito dos shampoos transparentes, né? Que limpam, né? A gente sente que limpa mais, mas esse limpa também bastante, tá? É um shampoo nutritivo, tá? Ele desembaraça o cabelo, é que eu não penteei meu cabelo, meus dedos podem passar, que dá um pouquinho, né? Dá uma... não desembaraça, não passa com tanta facilidade, né? Ele tem uma fragrância muito gostosa, é muito gostoso mesmo o cheiro desse shampoo. Eu não sei explicar, um cheiro de limpeza, um cheiro de... cheiro de ervas, mas assim... Sabe aquele cheiro de planta, mas bem gostoso e um cheiro bem refrescante, tá? Eu vou mostrar como que ele é, ó. Ele é perolado, tá? Ele é assim. É um shampoo que limpa bem, sem ressecar o comprimento, tá? Ele é um shampoo que nutre o comprimento do cabelo. Os ativos principais desse shampoo são aminoácidos e a vitamina B6, tá? Os aminoácidos, eles mantêm a fibra capilar resistente e forte, garante a elasticidade pra evitar a quebra do cabelo. Também ajuda o cabelo a crescer com mais facilidade. A vitamina B6 faz com que a circulação sanguínea do couro cabeludo fique mais ativa. Isso faz com que os nossos fios se desenvolvam com mais facilidade e nascem mais fortes e resistentes, tá? Então, gente, eu gostei muito desse shampoo, tá? Eu acho ele um shampoo muito bom, gostei bastante dele, tá? Eu usei ele já duas vezes. Eu fiz a reconstrução. A máscara que eu usei pra reconstruir o meu cabelo foi a Terapiste, tá? Foi o tratamento que eu fiz antes da Progressiva. Então, eu lavei meu cabelo com esse shampoo e usei a Terapiste. E hoje eu tô usando ele novamente no pós-Progressiva. Só pra vocês a composição completa de todos os ativos que vêm nesse shampoo. Agora eu vou dividir o meu cabelo no meio, tá? Pra usar de um lado a Hidra Paisan e desse lado eu vou usar a máscara reidratante, tá? Pronto, gente. O cabelo tá dividido no meio, tá? Desse lado aqui eu vou passar a Hidra Paisan, tá? Eu vou passar essa quantidade aqui na metade do meu cabelo. Passei na metade do meu cabelo a Hidra Paisan. E agora nessa metade eu vou passar a máscara reidratante, tá? Verdinha assim, tá? Não sei se tá focando direito. Ela é verdinha. E ela também é em gel. Ambas são em gel. Tá aqui, ó. Essa quantidade é a outra parte do meu cabelo. Pronto, já apliquei as duas máscaras no meu cabelo, tá? Ao toque, as máscaras desmaiam os fios, tá? Elas são muito condicionantes, tá? São máscaras bem condicionantes. Ao toque, eu sinto esse lado do meu cabelo um pouco mais pesadinho. E esse aqui é um pouco mais leve. Porque eu sinto que a máscara hidratante, ela me dá um efeito de hidronutrição. E a Hidra Paisan, ela me dá um efeito de pura hidratação, tá bom? A marca pede pra deixar cinco minutos no cabelo. Eu vou deixar cinco minutos. Depois eu volto pra vocês verem o meu cabelo enxaguado da máscara, tá bom? Então, a gente já enxaguou o meu cabelo, tá? Das máscaras. Então, vamos lá. Esse lado aqui, né? É a Hidra Paisan. E esse lado aqui é a máscara reidratante, tá? Olha aqui. Esse lado do meu cabelo, ele costuma... Essa parte aqui do meu cabelo, ela costuma ser mais seca. Então, vamos ignorar ela aqui, né? Tá da Hidra Paisan. E ficou assim, tá? Deu brilho no cabelo, tá? Mas esse lado aqui, ele deu mais brilho, tá? Que é o lado da máscara reidratante. Meu cabelo tá molhado, tá? Eu ignorei essa parte aqui do meu cabelo. Porque essa parte, ela é mais seca mesmo, tá? Assim, tá? Aqui é o resultado da Hidra Paisan. Tá? Esse aqui. E aqui é o resultado da máscara reidratante, tá? Esse lado aqui, ele deu mais brilho. O lado da reidratante deu mais brilho. Pode ver que tá até mais escuro esse lado, porque tá mais brilhoso, tá? O lado da máscara reidratante também, ele está mais macio, tá? Ele tá mais macio. Esse lado tá macio também, mas ele não tá tão macio quanto esse lado. Porque a máscara reidratante, ela é uma máscara de hidratação intensa, tá? Essa máscara, eu sinto uma hidronutrição com ela. Agora, eu vou finalizar, né? O meu cabelo com fonte de calor, como eu sempre faço. Vou usar o mesmo levinho que eu usei na resenha das duas máscaras, que é esse levinho aqui, tá? É o Nectathermic, como eu já falei pra vocês, ó. Esse levinho, ele não me dá nenhum tipo de resultado no meu cabelo, tá? Eu deixei ele aqui mais pra fazer resenha de máscaras mesmo, porque ele não me dá... Eu não sinto nada, assim, sabe? Eu sinto realmente o efeito da máscara. Se eu vou usar ele pra algum tratamento, eu não sinto nenhum tipo de tratamento com ele, tá? Infelizmente, pro meu cabelo, ele não dá certo. Eu já falei isso em vários vídeos. Então, eu vou usar ele pra poder escovar o meu cabelo e pranchar. Passar essa quantidade aqui de levinho nesse lado do meu cabelo e essa quantidade no outro lado. Já apliquei o levinho. Agora eu vou finalizar o meu cabelo com fonte de calor e depois eu volto pra vocês verem o resultado final e pra eu falar o que eu achei dessas máscaras e falar pra vocês qual dessas duas máscaras eu gosto mais, tá bom? Gente, eu já finalizei o meu cabelo e estou de volta pra vocês verem o resultado da separação dessas duas máscaras, tá? Esse lado aqui é o lado da Hidra Paisan, tá? E esse aqui é o lado da máscara reidratante, tá? Olhando assim, né? Eu vejo, tá? O lado da máscara reidratante, ela me deu mais brilho. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela me deu mais brilho. Mesmo quando eu fiz a resenha das duas separadas, sempre achei que essa máscara, a máscara reidratante, ela me dá mais brilho, tá? E ela me dá um efeito, ó, meu cabelo tá um pouco mais pesado desse lado aqui, ela me dá um efeito de hidronutrição, tá? Ela deixa o cabelo com mais peso, ela deixa o cabelo com mais brilho, tá? E deixa também o cabelo muito macio. E o lado da Hidra Paisan, ela me dá mais leveza, tá? O cabelo fica mais leve. A Hidra Paisan me dá um efeito de pura hidratação. Como essa máscara específica, máscara reidratante, surgiu, né? Algumas pessoas estão falando que entrou no lugar, a máscara reidratante vai entrar no lugar da Hidra Paisan. Eu não sei nenhuma informação, tá? No site da Kerastase, eu não vi nenhuma informação. Eu vejo algumas pessoas, tanto daqui da Alemanha, quanto de Portugal, não são todas, mas elas falam que a Hidra Paisan vai sair de linha. Eu não sei se vai sair de linha, porque elas têm propostas diferentes. Elas não têm a mesma proposta, né? Então, eu não sei, tá? Não sei falar, ah, essa máscara vai sair de linha, porque eu não tenho certeza e eu não vi nenhuma informação sobre isso. A proposta da Hidra Paisan é tratar um couro cabeludo sensível, né? Um couro cabeludo com coceira. E ela traz hidratação pro comprimento dos fios. A máscara reidratante, ela tem uma proposta de tratar a raiz oleosa e dar uma hidratação intensa aos fios desidratados, né? Os fios sensibilizados e desidratados. Então, a proposta delas são diferentes, né? Uma não vai substituir a outra, né? Então, eu acredito que a Kerastase acrescentou mais uma máscara na linha Specifique, né? Não sei, posso estar enganada, mas é a minha opinião, tá bom? As embalagens, elas são assim, tá? A Hidra Paisan, ela tem a tampa cinza e tem a embalagem branquinha. A máscara reidratante, ela tem a tampa bem branquinha e a embalagem, assim, um branco um pouquinho mais amareladinho, tá? Ambas são em gel. A Hidra Paisan, ela é assim, ó, beige, tá? Ela é em gel, mas ela é beige. E a máscara reidratante também em gel, só que ela é verdinha, tá? E falando da fragrância. Qual fragrância que eu gosto mais? Com certeza é a máscara reidratante. Eu gosto da fragrância da Hidra Paisan. Ela tem aquele cheiro de mentol bem, é forte, sabe? Pra mim é forte, mas eu gosto, tá? É um cheiro que é bem presente na máscara e fica presente também no cabelo. E essa aqui, ela tem um cheiro herbal, um cheiro de planta, assim, um cheiro bem gostoso, tá? Eu gosto mais da fragrância dessa máscara aqui. E referente a embelezamento, tá? Eu não vou comparar porque elas têm propostas diferentes. Então, uma vai tratar uma coisa no meu cabelo e a outra, outra coisa, né? Então, eu não posso comparar, assim, qual que é melhor porque elas têm proposta diferente. Mas sobre embelezamento, sobre brilho, maciez, eu prefiro a máscara reidratante. Ela me dá mais embelezamento, ela me dá mais brilho, ela me dá mais maciez, tá? Agora, tratamento, cada uma tem a sua função, tá? Ambas são ótimas, mas embelezamento, essa daqui ganha muito. Olha, aqui, né, pra vocês verem, esse aqui é o resultado da hidrapaisão, tá? E esse aqui é o resultado da máscara reidratante, tá? Eu acho que vocês conseguem ver o brilho, tá? Que esse lado tá mais brilhoso do que esse lado aqui. E também, né, falando da minha opinião do shampoo, né, que eu fiz a resenha, fiz a comparação dessas duas máscaras, mas também aproveitei pra fazer a resenha desse shampoo, que é o Band Valant. Ele é um shampoo muito bom, tá? Ele é um shampoo que se você sofre aí de raiz oleosa, que tem odor no couro cabeludo, os seus comprimentos do cabelo seco, ele é um excelente shampoo de tratamento. Eu amo os shampoos da linha Especifique, eu não tenho todos, tá? Eu tenho três, mas eu amo os shampoos de tratamento da linha Especifique da Kerastase, tá? Então eu acho que esse shampoo, realmente, ele vale muito a pena também. Eu vou tá passando o óleo com vocês, tá? Vou passar esse óleo aqui da Sisley. Em breve eu vou trazer resenha desse óleo, mas eu vou trazer junto com o Balmy, né, que é um Balmy umectante, pra você fazer uma equitação, e junto com o condicionador que eu adquiri, tá? Resenha dessa linha pra vocês em breve, tá? Já tô devendo resenha da Sisley, já tem pessoas que estão me pedindo, eu peço desculpa, mas em breve eu trago a resenha dessa linha capilar da Sisley, tá? Ele é um óleo que ele traz nutrição e brilho aos fios. Vou passar essa quantidade aqui, ó, no cabelo, tá? Só pra tirar esses fiozinhos aqui, tá? Que agora tem um pouquinho de frizz também, mas eu também tô com o cabelo quebrado, tá? Meu cabelo tá quebradinho aqui na frente. Ele tem uma fragrância bem gostosa, tem a mesma fragrância do Balmy. E esse aqui é o resultado, tá, do meu cabelo agora com óleo. Dá um pouco mais de brilho no cabelo, tá? E deixa o cabelo, assim, mais comportadinho, como eu sempre falo. Eu gosto de finalizar o meu cabelo com óleo, que eu acho que dá mais embelezamento, dá mais brilho e deixa o cabelo mais comportado. Fiz a comparação da Hidra Paisan, da máscara e reidratante, tá? Que eu prometi pra vocês que eu ia fazer. Umas pessoas estavam me pedindo a comparação dessas duas máscaras, tá? E fiz a resenha do shampoo Band Valant. Também quero agradecer a vocês que participaram do sorteio e parabenizar a Brígida Carvalho, que foi a nossa sorteada, a contemplada do sorteio, tá? Vocês que não ganharam, não fiquem triste. Quando a gente atingir a meta de 5 mil inscritos, eu vou fazer um novo sorteio, tá? E espero que um de vocês aí que estão sempre me acompanhando, sempre aqui comigo, sejam um dos sorteados, né? Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!